Nesse exato momento, o que a polícia pode afirmar é não houve roubo da forma relatada pelos atletas. Eles não foram vítimas dos fatos criminosos que descreveram ter sido. A polícia já pode afirmar isso. Os atletas saíram do evento, pararam no posto de gasolina, foram ao banheiro, como as imagens já mostraram, foram divulgadas, mas um ou mais de um deles, isso está sendo levantado, começou a promover atos de vandalismo dentro do banheiro. As imagens também mostram os atletas voltando para o táxi e tentando sair do local. Quando os funcionários do posto perceberam o que estava acontecendo ali, os seguranças interpelaram o taxista para que ele não saísse do local e aguardasse a chegada da viatura da polícia militar que foi acionada. Eles se propuseram a fazer isso e pagaram através de 100 reais e uma nota de 20 dólares para ressarcir o estabelecimento pelos danos que eles teriam causado.